Olá, muito boa tarde pra você. Como tá o feriadão por aí? Só descansando? Então fica com a gente, porque começa agora o Boletim Legislativo. E tem muita notícia legal, viu? Hoje, inclusive, vamos apresentar a nossa última reportagem especial da série sobre o meio ambiente, que vai falar a respeito da importância das nascentes de São José. Os detalhes você confere já já. Mas antes, olha só, o assunto aqui no Boletim é inclusão. Em uma nova reunião da Frente Parlamentar em apoio às pessoas com autismo, os vereadores-membros debateram com pais e especialistas sobre as chamadas rodas de conversa no acolhimento dos autistas. A proposta é que pais e toda a rede de apoio tenham um canal de diálogo aberto para debater o desenvolvimento, as individualidades e a resposta ao tratamento de cada indivíduo. Esse tema pode até virar lei aqui na cidade. A Câmara de São José dos Campos recebeu a presidente da Rede de Mães Inclusiva de Campinas, psicólogas e representantes de diversas áreas para debater o transtorno do espectro autista. Organizada pela Frente em Apoio à Pessoa com Autismo, o evento reuniu vereadores, mães e pais de autistas e a comunidade em geral em prol de um melhor acolhimento das pessoas com TEA. A palestrante e presidente da Rede de Mães Inclusivas, Maria Luíza da Silva, explicou a importância e o objetivo do evento. É um exemplo vivo, um exemplo claro de que dá para fazer inclusão. Só precisa ter pessoas capacitadas, pessoas que tenham disponibilidade para acolher essas famílias, para abraçar essa causa e colocar tudo em prática. Trabalhar políticas públicas efetivas, fazer a coisa realmente sair do papel, sair das gavetas e se tornar uma real inclusão. Educação, saúde e inclusão foram os temas levantados na reunião que durou cerca de três horas no auditório Mário Covas. Durante o evento, mães de filhos autistas compartilharam um pouco sobre a experiência e dificuldades do processo pedagógico, inclusivo nas escolas. Ele não pode ficar sem um auxiliar, porque o ritmo dele é diferente de outros adolescentes. Não é igual, porque ele tem que escrever, o professor apaga, tem um que não respeita ele. O dele é verbal e não verbal. Às vezes, quando eu vou sair com ele, eu tenho que às vezes falar por ele, quando eu vou no médico, porque eu não sei se ele sente dor. É difícil conversar com ele, é muito complicado conversar com ele. Ele tem uma pessoa que ele escolhe para conversar. O vereador Fernando Petite, membro da Frente de Apoio à Pessoa com Autismo, destacou que o evento é uma forma de dar voz às famílias de autistas. A roda de conversa é muito importante, é uma ação importantíssima na inclusão. Ela serve para aproximar os pais das escolas, dos profissionais, dos professores e, consequentemente, os professores conhecerem mais os alunos autistas e também com deficiências, com outras deficiências. Então, é uma ação que tem que ser bem estruturada, de uma ideia muito simples, um projeto muito simples, que a gente vê rodas de conversas em diversos segmentos, em diversos assuntos, que ajudam as pessoas na oralidade. Os alunos vão aprender também, se comunicar com mais facilidade, aproximar, ganhar confiança do professor, então é fundamental. E ainda no tema da inclusão, vereadores fizeram uma visita na nova sede do Gaia. O grupo de apoio ao indivíduo autista. O novo prédio tem 4 mil metros quadrados de área construída e já se torna mais uma referência na cidade no acolhimento às pessoas com autismo. O Gaia de São José dos Campos está de casa nova. A expectativa é que o prédio de 4 mil metros quadrados possa atender 150 crianças autistas em diversas atividades inclusivas. O projeto recebeu o apoio dos vereadores da Frente Parlamentar do Autismo, que visitaram a nova sede. Eles foram recebidos pela fundadora e diretora-presidente do Gaia, que promoveu uma reunião para apresentar como será realizado o trabalho de acolhimento aos autistas. É um primeiro passo e a gente tem que celebrar. Eu garanto a você que 150 famílias estão muito felizes desse primeiro passo ter dado. Agora a gente tem que trazer a felicidade e a alegria para muitas outras famílias e é para isso que a gente está. E os vereadores têm um papel essencial. Até porque eu creio que o autismo e a questão da saúde, assim como da educação, é uma questão apartidária. Está acima dos meus gostos, das minhas preferências, da minha ideologia. Está acima de tudo. É uma questão humanitária. Primeiramente, estou muito feliz de estar no Gaia. É uma construção num espaço de 4.400 metros quadrados. A gente vê que é bem ambientado para as crianças autistas e com profissionais. É uma equipe técnica muito grande. A gente fica muito feliz porque pela frente parlamentar a gente vê a falta de alguns profissionais da rede pública. Mas quando a gente encontra no Gaia não tendo esse problema, a gente fica aliviado. O prédio vai abrigar as futuras instalações dos projetos e capacitações do Gaia nas áreas de assistência social, clínica, educação, esporte, cultura e empregabilidade. O terreno foi cedido pela Prefeitura Municipal, que aprovou na Câmara um projeto que garantia a doação da área. Agora pronto, os vereadores puderam conhecer as 21 salas de atendimento que ganharam nomes de pessoas que colaboraram com a instituição. Elas vão abrigar um serviço integrado e individualizado de tratamento que deve começar a ser oferecido a partir do dia 19 de junho. A ala da saúde da nossa instituição teve um primeiro convênio firmado com a Secretaria de Saúde. Um convênio que foi encomendado. Para este convênio, nós separamos 21 salas de atendimento para que as crianças de 0 a 6 anos de idade possam receber atendimentos na área da medicina especializada, em neuropediatria e psiquiatria infantil, e também de quatro áreas do saber, psicopedagogia, psicologia, terapia ocupacional e fonodiologia. Além das crianças com autismo, familiares também poderão contar com os atendimentos especializados. A expectativa é atender 500 pessoas por mês com a possibilidade de ampliar o grupo etário. A gente pretende estender a partir dos 7 aos 17 anos, num segundo momento, e num terceiro momento, mais a longo prazo, ampliar para o restante das idades. Então, a ideia é, de fato, promover e dar uma assistência de alto nível para que essa criança, esse indivíduo com TEA, possa realmente ter autonomia e independência. O GAIA é uma organização privada sem fins lucrativos, fundada em 2005. Com a nova sede, a entidade espera crescer ainda mais, servindo como referência no acolhimento de crianças e jovens com autismo. A vida das pessoas é muito difícil. Dos autistas, por própria rejeição, pela incompreensão da sociedade e das mães, né? As mães têm um trabalho que é uma coisa, assim, comovente, comovente, muito sacrificante. E aqui dentro também vai dar apoio a essas mães, que é muito importante, porque essas mães precisam tanto de cuidado quanto dessas crianças. E hoje aqui, entendendo que a Prefeitura, fazendo esse investimento, ela amplia o tipo de serviço, né? De várias especialidades, tanto na área de saúde, no apoio social, com as famílias, com o indivíduo com autismo. A gente vê que é uma instituição que ela merece ser mais investida. E aí, trabalhando junto ao Poder Público, ao Executivo, a Câmara Municipal, nos seus projetos de lei, principalmente da LDO, na LOA, no PPA, que a gente consegue direcionar investimento para ampliar cada vez mais o investimento no tratamento da pessoa com autismo. A nossa frente parlamentar, eu acho que ela está pontuando vários aspectos importantes. Por exemplo, aqui nós vimos a sala, o apoio de várias empresas, né? Eu acho que nós estamos, para dar o salto de qualidade na comissão, de pontuar a empregabilidade, né? Que são os adolescentes que passaram lá atrás pela entidade, que hoje estão aí e nós precisamos dar essa resposta. Bom, agora a gente fala de meio ambiente e da nossa última reportagem especial da série. O foco é nas nascentes de São José dos Campos. Elas são fundamentais para o controle da fauna e flora e mantêm vivos os nossos diversos biomas. Mas é preciso que haja conscientização do trabalho de proteção das nascentes. E para incluir todos nesse trabalho educativo, São José tem até um programa dedicado às nascentes, fruto de uma lei aprovada na Câmara. Essa é uma das 38 nascentes de São José dos Campos. Além da beleza, elas têm um importante papel, fornecer água para os córregos e rios, além de ser fonte de vida para a fauna e flora locais. As nascentes são os pontos onde a água subterrânea flora. Isso acontece em locais de baixa declividade ou em condições onde os solos têm características específicas que permitem esse afloramento. ou às vezes quando nós temos alguma intervenção no solo por uma realização de obras, um corte do terreno natural, esse afloramento acontece. Então nós temos nascentes que acontecem naturalmente ou outros afloramentos que também acontecem em função de intervenções humanas. Mas para que as nascentes possam cumprir seu papel ambiental, é necessário cuidado. Hoje, a legislação garante a proteção delas e as nascentes estão incluídas nas famosas APPs, áreas de preservação permanente. Isso impede qualquer intervenção no entorno próximo e evita ações ou atividades que poderiam causar danos ambientais. De acordo com a legislação brasileira, todo o corpo d'água tem uma área de preservação à ilha associada. Nas nascentes, nós temos um raio de 50 metros que deveria ter vegetação natural, que a gente chama de vegetação nativa, uma área que deveria ser preservada e não ter usos. Identificou-se, à época de instalação do programa, que várias das áreas que estavam em ambientes urbanos não tinham sequer vegetação, ainda várias delas tinham uma deposição de resíduos bastante significativa e existiam usos que eram feitos nesses locais. Então, o que o programa se propôs foi restaurar ou revegetar essas nascentes, entendendo que se essa revegetação acontecesse, a gente podia novamente trazer um equilíbrio, melhoria não só da quantidade, mas da qualidade de água. E aqui em São José, o manejo com as nascentes ainda tem um reforço a mais, o programa de revitalização de nascentes. O objetivo é manter um trabalho de proteção a partir da educação e consciência de toda a comunidade. Uma das metas do programa é unir escolas, empresas e toda a comunidade em atividades sustentáveis, com foco no cuidado das áreas próximas às nascentes da cidade. Esse é um programa de 16 anos, então virou uma tradição, aliás, ele é uma lei, em termos de obrigação, a de autoria do vereador Juvenil Silvério, em que agora o município tem que desenvolver esse trabalho continuamente. E já são 38 nascentes que receberam perto de 50 mil mudas, então o trabalho técnico de proteção da nascente, ele está evoluindo. Mas mais do que isso, esse programa nascentes é uma grande oportunidade da educação ambiental, envolvendo 18 escolas, das escolas municipais. E segundo o secretário de urbanismo e sustentabilidade, o programa tem ampliado ao longo dos anos, com o apoio de empresas e outras instituições que levaram o cuidado ao meio ambiente para a cultura de trabalho. E também, a partir de 2020, o programa nascentes ampliou a sua estratégia ao possibilitar a adoção de nascentes por empresas e instituições. Então também tem essa pegada que as próprias empresas e instituições, elas carregam também a educação ambiental dos seus funcionários, dos seus colaboradores. E como as nascentes são primordiais para a preservação do meio ambiente, o Poder Público tem criado novos programas para assegurar a proteção das áreas. O foco principal está na educação ambiental. Nós estamos reflorestando as nascentes e os rios na área rural, principalmente na bacia do Rio do Peixe, que forma o reservatório do Jaguari, que hoje ajuda a abastecer 40 milhões de habitantes, três regiões metropolitanas, e a Prefeitura tem feito um trabalho de saneamento rural e também de reflorestamento. Então já foram, por ano, estão sendo reflorestados cerca de 50 a 100 hectares todos os anos. E falando na importância da educação, a aposta de muitos especialistas está na consciência para que toda a comunidade se torne um agente no cuidado com as nascentes. Um exemplo desse trabalho está presente em um livro publicado pelo Curso de Engenharia Ambiental da Unesp, que desde 2015 participa das ações do Programa de Revitalização de Nascentes, com projetos de ensino, pesquisa e extensão. Se eu não conheço, eu não reconheço o valor. Então, para a gente trazer à luz o que já existia de programa instituído pela Prefeitura, todas as ações e mobilizações que foram feitas em relação à educação ambiental nas escolas, promovidas pelo Programa de Revitalização, Então, o livro vem para trazer um compilado de tudo isso e para evidenciar que existe um ganho de áreas hoje que estão vegetadas em função do programa. Mantendo o assunto nos recursos hídricos, o debate agora é sobre nossa Bacia do Paraíba do Sul, responsável não só pelo abastecimento de água, mas também pela geração de energia e outros serviços. Para a gente ficar mais por dentro sobre a situação dessa, que é uma das mais importantes bacias da região, o repórter Samuel Strasser conversou com um dos representantes do Comitê das Bacias do Paraíba do Sul. E a gente acompanha o Bate-Papo agora. E no Boletim Entrevista de hoje a gente vai falar sobre o Rio Paraíba do Sul e por isso eu estou aqui com o Edilson de Paula Andrade, que é geólogo e também representante do Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Vamos tratar do nosso velho e bom Rio Paraíba. É isso aí. E primeiro, para a gente começar, Edilson, acho que é importante a gente falar o que muita gente não sabe, que é a importância do Rio Paraíba. Hoje ele não é só um rio assim como era antigamente, ele ainda abastece as casas de muitas pessoas, gera emprego para muita gente. O Rio Paraíba continua sendo muito importante, né? Fundamental o Rio Paraíba. Ele é um dos mais importantes rios do Brasil, apesar de não ser tão caudaloso como São Francisco ou outros aí do Brasil, mas ele é importantíssimo. Para ter uma ideia, toda a região metropolitana do Rio de Janeiro é dependente do Rio Paraíba. Ali, em Barra do Piraí, tem a maior transferência de água de uma bacia hidrográfica à outra do Brasil, maior do que a transposição de São Francisco. Então, a região metropolitana do Rio de Janeiro não seria possível desenvolver aquela região se não fosse o Rio Paraíba. Além disso, ele abastece também parte da região metropolitana de São Paulo, através aqui da represa do Jaguari, ali em Santo Isabel, é transferido lá para o sistema Cantareira, que vai abastecer a região metropolitana de São Paulo, o equivalente ao abastecimento de quase três São José dos Campos. Então, realmente, é um apoio muito grande que o Paraíba dá, tanto para São Paulo e para o Rio de Janeiro, além da nossa região. Não fosse o Paraíba, não tinha desenvolvimento. São José dos Campos, Taubaté, todos dependem do Rio Paraíba. E quais são os principais desafios para a preservação, para a manutenção do Rio Paraíba? E quais são os principais projetos aí para garantir que o Rio esteja bem cuidado? A qualidade de água do Rio Paraíba melhorou nas últimas duas décadas, principalmente com tratamento de esgoto doméstico de São José dos Campos, Taubaté, Pim da Monhangaba, Jacareí um pouco, mas precisa avançar mais ainda. Então, tem alguns pontos no Rio Paraíba que a qualidade ainda não atende determinado padrão que é exigido dele. A linha Aparecida, Cruzeiro, depois de São José dos Campos, tem alguns problemas que precisam ser resolvidos. Lá no Comitê de Bacias, que a gente prioriza recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos para investimento, a gente prioriza tratamento de esgoto doméstico, que é o principal vilão hoje, naquelas cidades que não são operadas pela Sabesp. Então, tem um volume de recurso muito interessante para diversos municípios. Também priorizamos a restauração de florestas ao longo dos mananciais de abastecimento de água que vão desaguar no Paraíba. Estamos investindo pesado nisso também. E na parte de enchente, também temos direcionado recursos para várias cidades para fazerem o plano de macro-drenagem, e futuramente, e algumas obras também. Já temos obras em andamento, seja em Santo Isabel, Monteiro Lobato, Tremembé, São José dos Campos. Então, a gente tem muita preocupação, além também da gente ter uma grande preocupação com a parte educacional. Então, a parte de educação ambiental também é muito cara ao comitê, e temos essa linha também de financiamento para a educação ambiental. E hoje, as políticas de preservação da bacia, toda a bacia ali do Rio Paraíba do Sul, elas são efetivas? O poder público, e a sociedade civil também, ainda precisa avançar, no que a gente ainda precisa avançar para melhorar a nossa preservação do Rio Paraíba? A gente está indo numa linha muito interessante. Como a Sabesp, onde opera, não atende o meio rural, a zona rural, a gente tem também direcionado esforços para o saneamento rural. Então, aqueles mangueiros, os currais, que jogam o seu esgoto nos copos d'água, já em alguns projetos, já estão deixando de jogar. Então, esses esgotos estão sendo tratados. Temos também uma linha muito interessante de recuperação de mananciais que abastecem vários núcleos rurais, várias cidades pequenas. Temos uma preocupação também porque a água tem que ser utilizada para diversas finalidades, diversos usos. Então, o lazer, por exemplo. A gente tem determinados rios que são importantes para o lazer. comunidade ir lá, tomar banho, se divertir e precisa de mais investimento e a gente também está indo nessa linha de melhoria desses mananciais. É, fico feliz de saber que muita coisa já está acontecendo, né? A gente está cuidando bem do Paraíba e sabemos o que fazer para melhorar. Edilson, muito obrigado pela sua participação aqui no Boletim Entrevista. Eu que agradeço. É isso aí, pessoal. Voltamos aí para a redação. Muito obrigado, Samuel, pelas informações. E, realmente, fundamental a bacia do Paraíba do Sul. Então, fica o recado para que todos nós possamos protegê-la. Agora, vamos ver como fica o tempo para a tarde dessa quinta e também amanhã. Tarde de sol nesta quinta-feira de feriado prolongado. O céu deve permanecer limpo até o anoitecer. Há pouca chance de chuva. A máxima fica em 25 graus e a mínima em 12. Na sexta-feira, a temperatura volta a subir. A máxima prevista é de 26 graus e a mínima de 14. A expectativa é de sol durante o dia todo. Poucas nuvens e pouca chance de chuva. Bom, e antes de encerrar o jornal, vamos ver na nossa Agenda Cultural qual a programação do fim de semana. Se ainda está na dúvida de como curtir esse feriadão, a gente mostra muita opção legal agora. Roda aí! Já começou uma das festas juninas mais tradicionais da cidade. Comidas e brincadeiras típicas podem ser conferidas no Arraiá do São Dimas até o dia 18 de junho. O Palácio Sunset recebe nesta quinta-feira Rafael Portugal. Na apresentação, que acontece às 8 da noite, o humorista conta um pouco das histórias mais engraçadas que já aconteceram na sua vida. Durante todo o mês de junho, o Sesc promove várias atividades que reverenciam o forró. Nesta sexta, o grupo de Mala e Cuia apresenta um repertório repleto de sucessos, passando pelo estilo universitário, baião, chote e chachado. O maior acervo de ilusão de ótica do mundo pode ser visitado no Center Valley Shopping. Único do gênero na América Latina, o Museu das Ilusões é uma exposição interativa com uma proposta que incentiva a cultura e a ciência de forma lúdica e divertida. São cerca de 70 atrações com ótima circulação e acessibilidade para adultos e crianças brincarem com o cérebro e a razão. Neste sábado, a casa de comédia Hilários recebe Paul Cabanis. Na apresentação, o humorista francês Sucesso nas redes sociais brinca com os contrastes culturais entre Brasil e França e fala sobre sua experiência como francês em terras brasileiras. No domingo, o músico joseense Pedro Palma se apresenta no Parque Vicentina Aranha às 10h30 da manhã. Neste show, o cantor faz interpretações próprias de suas músicas favoritas de grandes artistas da MPB e apresenta ao público algumas canções autorais. Olá, pessoal. Tudo certo? Eu sou o Pedro Palma e gostaria de fazer um convite para vocês. Nesse domingo, dia 11, eu vou fazer um show no Vicentina Aranha a partir das 10h30 da manhã. Para esse show, preparei uma seleção de músicas minhas e também de alguns grandes artistas da MPB, como Gilberto Gil, Djavan, entre outros. E é muito legal lá. No domingo também tem uma feira de artesanato, o ambiente é super bonito e eu tenho certeza que vai ser muito gostoso. Espero vocês lá. Produtoras e artistas do Vale do Paraíba realiza a exposição O Lugar Delas no Centro Cultural Clemente Gomes até o dia 24 de junho. A mostra é para compartilhar as expressões e vivências protagonizadas por mulheres através das artes visuais. E é isso. O boletim dessa quinta-feira chegou ao fim. Quero agradecer a sua companhia e desejar um ótimo feriado a todos e a gente volta a se encontrar na semana que vem. Não se esquece de seguir a gente no Instagram arroba tvcâmara sjc e claro, você também acompanha todo o nosso conteúdo no nosso canal no YouTube Câmara SJC. Amanhã tem Semana Legislativa. Não se esqueça. Um abraço.